Música 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 Teus marinheiros pareados abandonam o mar Música Seus peredos desarmados não vão arredondar Teus namorados está lá de fora Jesus, que eu morri de água fora Até outra vez, nem você também fugou Não tem mais nada de um amor Não tem mais nada Não tem mais nada de um amor 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 E aí